Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. A medicina chinesa, uma das mais antigas do mundo, trata o corpo não se focando nas doenças, mas reestabelecendo os fluxos de energia do nosso corpo. O ponto Feng Fu é um dos pontos do nosso corpo, onde a coluna e o crânio se unem, que distribui terminações por todo o corpo e pela cabeça. Quando estimulamos esse ponto com pressão, agulhas ou congelo, liberamos endorfina pelo corpo e restauramos todos os sistemas do nosso corpo ao padrão original de fábrica, o que afeta positivamente a nossa saúde de diversas formas. Além de uma incrível sensação de bem-estar e energia, gerada quase que imediatamente com a liberação de endorfinas, os benefícios da prática do Feng Fu incluem melhora de dores no geral, como dores de cabeça e nas articulações, melhora de problemas cardiovasculares como pressão alta e pressão baixa, melhora no sistema digestivo como um todo, não só ajudando com doenças, mas com o emagrecimento também. A lista de benefícios é imensa. Ajuda com artrite, dores e cólicas menstruais, problemas de tireoide, asma, até a celulite melhora com o Feng Fu, que além dos benefícios físicos, melhora a saúde emocional, tratando problemas de sono, insônia, ansiedade, estresse e depressão. E todos esses benefícios podem ser alcançados com uma simples pedra de gelo. Antes de começar a praticar e aproveitar todos esses benefícios, lembre-se, o Feng Fu não é recomendado para gestantes, portadores de marca-passo, nem pessoas que sofrem de epilepsia e esquizofrenia. Primeiro, identifique o ponto Feng Fu. Um jeito fácil de fazer isso é passando o dedo levemente na nuca, de cima para baixo. Assim que passar pelo osso occipital, uma espécie de calombo, pare o dedo. É justamente aí, nesse ponto mais fundo, que o crânio se une à última vértebra da coluna. Daí partem terminações nervosas que estão conectadas a todas as partes do seu corpo e da cabeça. Depois, você precisa colocar uma pedra de gelo nessa região por 20 minutos. E pode fazer isso de duas formas. Deitado de bruxos, com a pedra parada em sua nuca, só não se esqueça de colocar uma toalha na cama. Ou com o gelo preso no seu pescoço, com uma faixa ou bandana. Isso te permite sentar e andar enquanto realiza o tratamento. Terceiro, é recomendado que você faça uma sessão de 20 minutos assim que acordar, ainda em jejum, e outra à noite, antes de dormir. Repita o processo a cada 3 dias. Essa é uma forma simples e que não custa praticamente nada para mudar a sua saúde, parecer mais jovem e se sentir mais disposto e feliz. E você consegue isso só sentindo. Porque mais importante do que pensar, é sentir. Então, sinta positivo. Tchau. Tchau. Tchau.